Vocês pediram e eu estou aqui para ajudá-los a fazer o novo buff do Broke, ok? Então vamos lá galera, se você não viu no último vídeo, possivelmente eu coletei o passe de batalha e assim eu peguei a capsulazinha, ok? Se você quiser acompanhar, vai lá pra ver minha reação galera. Mas hoje eu quero ensinar pra vocês um novo jeito de fazer o buff do Broke que muitos estão tendo dificuldades de estar se fazendo, ok? Eu inclusive fui um dos primeiros aí a notar que o buff mudou e sim, ele acabou com um lag no negócio lá de ativar então tá melhor, só que a gente desaprendeu e literalmente foi tudo de base. Não ficou mais difícil, não ficou mais fácil, mas é bom você treinar antes de ir dentro de uma partida. Pois galera, vocês sabem que aqui dentro do All Star a gente tem o modo treinamento, né? E nesse modo treinamento, cara, você tá ali pra treinar, obviamente. Então a gente vai tá indo lá, porque eu vou tá ensinando pra vocês como é que tá funcionando. Seja no 1x ou no 2x. E no 3x, assim eu acho que é impossível. Se você sabe, já vai deixando no inventário aí. Inventário não, no comentário, eu estou muito louco. Mas vamos aqui ó, modo formação. Bem, vamos lá galera. Eu vou tá colocando aqui de frente, pronto. Vou colocar aqui o famoso 4 personagens, né? Que era o que a gente fazia já antes, então não tem problema algum. E claro, vou tá colocando tudo no máximo. Ah, e dá pra você também tá fazendo, sendo no primeiro upgrade, tá? Não tem problema nenhum não. Eu vou colocar no máximo, pra assim a gente já conseguir colocar no 250 mais rápido. E não ter que esperar tanto, né? Pronto, vamos lá galera. Agora o mais importante. Antigamente, a gente apertava um personagem e esperava 3 segundos, exato? Muitos faziam isso. E agora você não precisa tá esperando esses segundos. Você vai clicar direto no auto-ativação. No auto-activate, beleza? Você não precisa fazer mais nada. Só que claro, fica atento, pois precisa ser rapidinho, ok? Não pode demorar tanto, senão vai de base. Porque o lag saiu quando a gente ativava. Então, vamos lá galera. Vocês vão ver. Eu vou clicar nesse aqui ó, auto-activate. E já venho aqui e clico no auto-activate. Mas eu vou fazer aqui no 1x primeiro e depois eu fazer no 2x, beleza? Claro, eu ainda vou errar, porque eu não tô acostumado. Mas já fica aqui ativado no segundo personagem. No verdade, no terceiro, né? Que quando desativar, você vai ter que ativar bem rapidinho também, tá? Então vamos lá. A qualquer segundo pode estar saindo. Isso aí mano, é o que mais me aprende no 1x. Eu odeio fazer no 1x por causa disso. Demora demais. Mas tá tudo bem. Vamos aqui e continuar. Ó, já acabou. Já vem aqui, acabou lá, ativou lá. Pronto galera. Agora eu ativei tudo bem rápido. Vocês viram que não deu nem tempo pra piscar. E claro, você pode vir aqui e colocar no 3x, no 2x. Pra ver se o buff vai pegar mais rápido. E é aquilo galera. Ativou esse, ativa esse rápido. Já fica aqui selecionado pra quando acabar o buff, você ativa rápido. E esse outro, você ativa quando acaba esse aqui. Que também é bem rápido. É tudo no time correto. Bom, e aqui né, fica um tempinho pra tá tentando pegar o buff 250%. Uma hora pode dar ruim, aí depois volta pra bom de novo. Mas tá tudo bem. E como vocês estão vendo aqui ó, o buff 250% foi feito aí ó, certinho, corretamente. E tudo no autoativate. Tem que precisar tá esperando alguns segundos, ok? E você está vendo aí que pô, o buff sai, o buff entra e a gente não muda em nada. 250, correto? Isso eu fiz no 1x. Agora a gente vai tá fazendo no 2x. Bom, agora a gente vai tá fazendo aqui no 2x, beleza? E agora que você precisa ser mais rápido ainda hein. Então vamos lá. Ativação, ativação, beleza. Agora vamos ficar atento aqui nesse buffzinho de baixo. Porque quando, já deixa até a setinha aqui ó, bem do lado, ok? Quando sair, você tem que ativar e já vai tá ativando da esquerda, ok? Aí ó, foi, ativei. E já ativei isso aqui. Meu Deus galera, eu não sei se vai dar certo. Eu acho que eu demorei um pouco. Ai meu Deus, ok. Vamos botar aqui no 3x e seja o que Deus quiser. Olha, eu acho que deu certo hein galera. Pronto, foi lá. Deu certinho cara. A gente tá conseguindo fazer o buff, mas eu tenho que ver se todos né. Acho que só foi ó, é bem rápido. Não dá nem tempo de piscar, meu Deus do céu. Ok, agora esse aqui vai sair e vai tá ativando um desse pra cá. Meu Deus, só porque eu tô gravando agora vai demorar. Eu acho que o negócio foi tão rápido que nem... Olha isso. Meu Deus, é muito rápido. 250% e 250% galera. Então basicamente é a mesma coisa. Só que vai ser mais rápido. Então você tem que tá mais ligado ainda. Não pode esperar nem 2 segundos. Já fica com tudo selecionado pra clicar no auto ativação. Belezinha galera. E assim você vai conseguir fazer... Ih, deu ruim. Deu ruim. Olha lá, deu ruim galera. Não! Cara, negócio bizarro né. Do nada deu ruim. Será que vai voltar a dar bom de novo? Vamos ver. Mano, deu errado galera. Funcionou durante um tempo. Depois deu errado. Não faz o menor sentido. Eu acho que, sei lá, o lag volta a dar ruim novamente talvez. Ah, parece que o lag volta do nada. Mano, não faz sentido. Ficou um bom tempo no 250%. Todos ativaram. E olha lá. Volta a 250%. Só que depois de um tempo tem algum aqui que não ativa. Isso é muito estranho. Ó, é esse cara aqui ó. Ele parece que lagou. E o tempo dele não voltou no tempo. Mas é a chance dele voltar e esse aqui ficar 250%. Só que aí o buff começa de novo. Entendeu? Foi estranho. Do nada. Bom, eu vou tentar de novo no 2x, beleza? Pronto. Vamos aqui. Vamos ver se vai estar funcionando. A qualquer instante vai de novo desaparecer, né? O buff. Então a gente já fica atento. Desfaz o buff. E clica aqui. Pronto. Tá tudo no buff novamente. E agora eu vou voltar aqui pro 3x. Bem galera. Dessa vez aqui funcionou, hein? Não sei porquê. Mas alguma coisa eu devo ter feito de errado. Mas foi a mesma parada que eu fiz. Beleza? Então tenta, sei lá, mano. Esperar mais um pouco, talvez. Um segundo piscando. É isso, cara. Porque basicamente, galera. É... Tipo, tem que ser bem rápido. Mas também bem cauteloso. Então fica atento aí. Porque... Olha. É que tá um pouquinho complicado assim a mais no 2x. Ok? Mas dá pra fazer bem suave. É só você pegar o esquema. Fica aqui treinando. Ok? Que depois você consegue. Eu só fiz umas 2, 3 vezes aqui. Então acho que ainda não peguei o esquema. Mas no 1x faz facilmente. 2x dá pra fazer tranquilamente também. Só dá uma treinada. Mas agora no 3x, galera. Já dá aquela complicado, ok? Já fica bem mais difícil. Eu não consigo fazer no 3x. Essa é a verdade. Eu vou até, inclusive, tentar aqui uma vez com vocês. Pra gente tentar, ok? Mas eu acho que no 3x ninguém consegue, mano. Se você consegue, deixa nos comentários. Como eu falei no início. Bom, vamos ver aqui. Tá tudo carregado. Então vamos... Ai, meu Deus. Já comecei errado. Já comecei errado. Já senti que eu comecei errado. Porque eu demorei pra clicar. Mas sem problema. Vamos lá. Vamos tentar esse negócio aí. E ufa. Ai, meu Deus. Cliquei errado. Não, cliquei errado. Já deu tudo errado. Meu Deus, galera. Meu mouse voou. Meu mouse voou. Tudo bem. Não tem problema. A gente tenta de novo. Tá no 3x é fácil. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá tentar dessa vez. E vai dar certo. Eu confio. É só não clicar errado. Beleza? Então vamos aqui. Vamos tá clicando. Cliquei. E cliquei aqui. Beleza. Vamos ver aí se vai dar certo. Eu espero que sim. Ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, acho que deu errado. Meu Deus do céu. Já deu errado. É, o outro não deu muito certo. Mas a gente vai tentar fazer aqui novamente no 3x. Só que, sei lá, galera. No 3x eu nunca consigo fazer. Sério. É um negócio bem difícil pra mim. Vamos tentar fazer aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. A gente já sabe que vai dar errado quando um buga e o outro não vai, ó. Vamos ver se... Só olhando... Aqui, esse funcionou. Agora tinha que clicar esse aqui, mano. Ah, clicou enquanto esse cara aqui tava com um buff, mano. Oh, tem que ser muito rápido, galera. Aqui já deu errado, já. Vai começar o buff de novo. Vamos ver se com um tempo ele consegue ficar bom. Porque esse aqui tá 250, né? É, não vai não. Ele vai perder o buff. Quanto perdeu. Esse aqui tá 218. Esse aqui foi pra 250. É, digamos que também não deu certo, ok, galera? Não dá. 2, 3x aqui pra mim é muito complicado. Eu não sei se vocês conseguem, mas comigo é impossível. Eu não consigo. Mil perdões. Claro que a gente não precisa tá fazendo o buff infinito do Broke. Mas acredito eu que fica muito mais fácil e mais prático aí. Se você colocar no 1x, pedir pra galera, né? Ô, galera, deixa eu fazer o buff do Broke aqui infinito. Coloca no 2x aí, no 1x. Quando eu puder colocar no 3x, eu aviso pra vocês e a nós. Mas, você pode se optar aqui pelo o ex-capitão, ok? Porque ele aqui já tem um buff especial em 250%. Só que, claro, não tem o automático. Porque, se não me engano, são duas habilidades. Aí, né, você tem que clicar. Quando acaba um, aí coloca outro. Acaba um, coloca outro. Acaba um, vai no outro. E aí você tem que ficar sempre atento, né? Não tem esse automático. Então, isso aí é um dos lados negativos dentro do jogo. E utilizar ele, né? Você tem que ficar atento. E é bem chato. Então, realmente, eu aconselho a galera a sempre estar utilizando o Broke. Porque, mano, o que que te custa ficar apenas, sei lá, 30 segundos no 1x ou no 2x pra fazer o buff do Broke infinito? E depois você esquecê-lo. Saca? Então, pra mim, vale muito mais a pena isso do que pegar esse ex-capitão aí que, pra mim, não ajuda em nada. Sabe? Eu vejo muita gente falando, meu Deus, eu não aguento mais ficar clicando. Ainda mais em Rage, que é bem chato. Ter que ficar clicando no Urakaka é bem chatão. O pessoal fica reclamando. Eu falo, meu querido, bota o Brokezinho aí. Fica mais prático. Sem problema nenhum. Não vai precisar ficar clicando. Fica mais prático.